Desvendando o segredo das confeiteiras de sucesso Sobrinhos e sobrinhas, a Titia tá na área com mais uma receita Fica comigo até o final desse vídeo e bora! Eu adicionei 200 gramas de leite condensado em uma panela ainda fora do fogo Com o fogo desligado 100 gramas de creme de leite E uma colher de sopa de leite em pó de sua preferência Se você quiser que ele fique mais refinado, mais saboroso É só usar o leitinho, tá bom? Mistura bastante ainda com o fogo desligado E só em seguida você acende o fogo e deixa isso em ponto de brigadeiro Do jeito que tá aí no vídeo, desgrudando do fundo da panela sozinho, tá bom? Põe num potinho, plástico filme pra não criar uma película e reserva Vamos pra segunda etapa da nossa receita Eu utilizei uma caixinha tanto de leite condensado quanto de creme de leite, tá? Se você quiser fazer muito é só dobrar essa receita Coloca a outra metade do leite condensado e a outra metade do creme de leite E aí você vai adicionar uma colher de sopa de chocolate em pó Eu coloquei chocolate 50% pra não ficar tão doce Mesmo esquema Você vai misturar ainda com o fogo desligado E depois você vai misturar até dar o ponto de brigadeiro Desgrudando sozinho do fundo da panela Pra você que gosta do meu trabalho e curtir meus vídeos Já clica aqui embaixo no botão compartilhar e me ajuda aí Muito, muito, muito obrigada Põe numa vasilha, plástico filme pra não criar película Espere esfriar pra gente poder começar a fazer os nossos docinhos O legal dessa receita é que você vai ver como aquelas doceiras Aquelas confeiteiras que cobram o olho da cara por esses docinhos O que elas fazem pra o docinho ficar bonitinho Olha aí, presta atenção nesse processo Eu fiz uma bolinha com brigadeiro branco E depois eu fiz bolinhas com brigadeiro preto, tá bom? Eu enrolei tudo aqui pra poder fazer Pra ficar mais fácil, na verdade, de fazer o passo a passo pra vocês, ó Pega uma bolinha preta, outra branca Dá uma amassadinha E aí você vai bolear e vai ficar assim, ó Lindo, lindo, lindo O próximo docinho que a gente vai fazer Vai fazer minhoquinhas com eles, tá? Dividir em dois, faz duas minhoquinhas de cada Depois você vai entrelaçar eles Fazer a bolinha de novo e eles vão ficar assim Fica muito bonito Meio marmorizado E a terceira é pegar uma bolinha Você vai fazendo pequenas bolinhas E depois grudando a outra cor Vai ficar assim, tipo uma girafa, sabe? Tá pronto, gente Os docinhos finos estão prontos É só você passar no açúcar refinado E já era Receita ótima Faça pra você ganhar uma grana Desvendando aí os segredos das confeiteiras de sucesso, tá bom? Faça que vocês vão adorar Vale muito a pena Ficar super saboroso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não sai daqui sem deixar o seu curtir Seu compartilhar, tá bom? Muito obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti